Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de terça-feira. Se você não me conhece, meu nome é Lívia Fiorelli do Life Artesanato. E a sugestão de hoje vai ser uma caixinha de medicamentos. Como eu já vim falando em diversos outros vídeos pra vocês, eu tenho um blog que é o liviafiorelli.com.br Lá eu fazia alguns passo a passo em foto. Então aos poucos a gente tá tentando trazer aqueles passo a passo em foto pra vídeo aqui dentro do canal do YouTube, tá? Então a sugestão de hoje é exatamente uma das peças que tem lá. Não exatamente igual, né? Porque já é uma peça bem antiga. Mas é, ó, essa peça aqui, ó, que é uma caixinha de medicamentos, ó. A parte interna, ela tem duas bandejinhas, ó, aqui e aqui. Embaixo é uma encomenda da minha amiga Ana, que ela vai presentear os avós. E é uma caixinha muito simples, muito fácil e que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora aprender! Bom, pessoal, então a caixa que eu vou usar é essa daqui, tá? Que é uma caixa que eu vou fazer pra medicamentos, ó. Ela vem uma bandeja aqui dentro. E vem uma outra que também tem uma divisão aqui, que ela é solta. Que eu vou pintar depois, ó. Ela vem assim, encaixadinha. Você pode usar aí pra medicamentos, né? Ou pra qualquer outra coisa que vocês quiserem, claro. Então, ó, a peça toda, por dentro e por fora, eu pintei com a tinta creme, a Nature Colors. Dei uma de mão, sequei, lixei. As caixas da Cacos, é claro, não precisa ficar lixando muito. Então a gente passa aí uma lixa fininha, ó. Eu uso essa daqui de espuma, que é a esponja abrasiva, né? E só um pouquinho dela já é o suficiente, porque ela quase não arrepia, né? Porque a qualidade da madeira é muito boa. Fazer essa peça aqui, na verdade, essa peça aqui, ela é uma das peças que eu tenho em passo a passo em foto, tá? Lá no blog. E aí eu falei pra vocês que aos poucos eu ia transformando todos aqueles passo a passos em vídeo, tá? Então essa daqui é uma daquelas peças. Aqui na ponta e aqui embaixo eu vou fazer craquelê, que é igualzinho lá. Então eu vou fazer uma marcação aqui, ó, com a fita crepe. Uma faixinha aqui embaixo, que é aonde eu vou craquelar. Bom, então pra craquelar, ó, eu vou usar esse kit aqui, o Craquelex, na cor preto, tá? Que é o kit craquelê, que é aquele que vem na caixinha dois produtos. O verniz base e o craquelador. Então esse daqui, ó, o número 1. Ele vem marcado, ó, o número 2. Vou usar também, ó, dois pincelzinhos da linha escolar, que é o 471. Gosto de usar um pro verniz base e um pro craquelador, tá, gente? Isso aí é muito gosto. Eu não gosto do produto no pincel quando eu vou usar ele no outro produto. Então eu não gosto dessa mistura. Eu acho que o acabamento não fica legal, fica cheio de bolinha, enfim. Não tive muita sorte. Então eu prefiro sempre deixar um pincel pra cada produto. Por isso que eu uso esse daqui da linha escolar, que ele é bem baratinho. Então pra que esse daqui, tá, o verniz craquelador possa craquelar, ele precisa do verniz base por baixo. Então por isso que tá aqui, ó, o número 1, porque a gente tem que usar ele primeiro, tá, ó. Então eu vou pegar aqui o verniz craquelador, venho lá no meu, com o meu pincelzinho e vou passar, ó, aonde eu quero craquelar. Que no caso é aqui na parte de baixo e na lateral da minha tampa. Vou passar uma demão, vou deixar secar e vou passar uma segunda demão. Ó, prontinho. Então aqui já tá seco. Eu passei uma demão, sequei e passei mais uma demão, tá. Esse primeiro produto aqui, ó, o verniz base, ele pode secar, tá. Mas quem quiser aí deixar secar sozinho, eu prefiro porque eu acho que o craquelê fica muito mais bonito. É, e ele seca também super rápido, gente. Que nem aqui, ó, eu passei nessa volta e passei na volta da minha tampa. A hora que eu vim colocar a mão aqui, ó, na primeira camada, ele já tava seco. Então assim, ele seca bem rápido e todo produto que a gente deixa secar sozinho também, né, a reação dele é muito melhor, tá. Aí agora eu venho aqui, ó, com o meu verniz craquelador, que é com o número 2. Venho aqui, ó, com o cabinho do pincel e dei uma mexidinha pra que o produto fique todo misturado. Bom, então aí, ó, eu venho lá com o outro pincel, pego no verniz craquelador, ó, e venho trabalhando aqui na minha peça fazendo movimento irregular. Eu costumo dizer, ó, que a gente faz um xizinho aqui, ó, que ele fica, ó, bem bonitinho depois quando ele craquela. Ó, cuidado com o acabamento, já vou deixando ele bem certinho. O ideal aqui é a gente não ficar passando o pincel, é, com mais produto em cima de onde a gente já fez, tá. Porque o que vai tá de baixo, se tiver já secando e a gente passar por cima, vai ser o craquelador, né, e não o verniz base. Então, a gente vem fazendo, ó, de pedacinho em pedacinho, colocando aí em todos os lugares, pra que ele fique 100% coberto. Ó, ele seca também super rápido, aí eu viro e faço o restante da caixa. Ó, eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Aqui a volta, eu acabei de passar, ó, como é rapidinho, tá vendo? Como ele vai craquelando? É que aqui, ó, acabei de passar, ó, não tá muito, mas, ó, aonde eu já passei, olha como ele já tá craquelando, é super rápido. Ó, prontinho, pessoal, aqui, ó, ele já craquelou, ó, inteirinho, aqui em cima, ó, a faixinha de baixo. E eu já aproveitei também, ó, e craquelei as gavetinhas de dentro, olha só, tá, ele fica bem bonitinho. Agora, aqui, pra ele não ficar muito marfim, eu vou vir aqui, ó, com uma buchinha, ó, fazer aquela tradicional bonequinha. Vou molhar na água, aí eu venho aqui, ó, com a minha tinta, que muita gente me pergunta, da tinta Daisy, que eu uso. Gente, a mais próxima da minha tinta Daisy é essa daqui, ó, da Nature Colors, tá? A camurça queimado. Gente, desculpa, a voz vai começar a falhar aí, que não sei porquê, porque tava normal até agora, mas tá falhando já, tá? Ó, com a buchinha, eu venho aqui, ó, pego lá um pouquinho na buchinha, tiro o excesso, tá vendo? Que ela vai ficar escura, mas quando a gente vier colocando aqui na peça, deixa eu ver como vai ficar melhor pra eu mostrar pra vocês, ó. Ela fica escura, aí a gente vai, ó, trazendo essa tinta, ó, pra dentro aqui da peça. Então, só aquele pouquinho que a gente pegou, a gente consegue trazer, ó, a tinta, ó, por toda a tampa. Aí, ó, a gente vai clareando e vai deixando aí de acordo com o gosto que a gente quer. Mais claro, mais escuro, mais manchado, menos manchado. A gente pode fazer movimento de vai e vem, pode fazer movimento circular, pode vir só batendo. Aí é gosto de cada um, tá? Esse tipo de manchado aqui, na maioria dos meus trabalhos, pra quem aí me acompanha, sabe que eu gosto de fazer movimento circular. Ó, prontinho, ele fica assim, ó, bem manchadinho. E eu vou fazer isso daqui em volta, ó, de toda a peça, aqui na parte de baixo também. Bom, então aqui agora eu vou vir com o meu pincel dessombreado e a minha tinta preta, pra poder fazer o acabamento, ó, aqui na lateral da minha tampa, né, que é pra combinar com o craquelê aqui em volta. Vou pegar lá a tinta preta, ó, no pincel. Vou colocar aqui na ponta da minha peça, vou fazer movimento de vai e vem, ó, deixando ela bem, o pincel bem molhadinho, ó, que aí a gente consegue deslizar aqui a tinta, ó, e deixar um acabamento bem bonito, bem suave, né? Não é porque é preto que tem que ser bem magalhado. Eu viro a peça, faço no lado oposto, ó, seco e vou fazer dos outros lados. Bom, prontinho, ó, o sombreado já tá pronto. Agora aqui, ó, eu recortei do papel alguns elementos que a gente pode, é, colocar aqui na peça, né, e brincar com ela. Ó, prontinho, aqui eu dividi alguns elementos, tá? Agora eu vou vir aqui com a minha multicolagem. Vou colocar um pouquinho aqui. Venho com um pincelzinho de cerda dura. Vou começar aqui, ó, pelas cantoneiras. Ó, vou espalhar aqui. Se tiver muita cola, ó, a gente passa um rolinho. Posiciona aqui certinho. Retinho. Ó, alisa com paninho, com a mão, com uma espátula. Ó, pra ele poder ficar coladinho. Aí eu vou fazer essa colagem em todos os lados, ó, da minha peça. Ó, prontinho aqui. Eu já espalhei a minha figura, ó. As figuras, né? Agora aqui, ó, eu vou passar cola na volta da minha moldura. E vou arrumar, ó, aqui em cima. Bom, aí aqui, então, na moldura, só pra ela não ficar muito preta, eu vou fazer uma pátina seca, ó. Vou pegar lá a minha tinta branca, ó. Peguei no pincel. Vou tirar bem o excesso. Posso até limpar, ó, no paninho. Tirar mesmo bem o excesso, ó, pra ficar quase sem nada. Aí eu venho aqui, ó, na minha moldura e dou, ó, uma leve patinada. Ó, vocês conseguem ver aí a diferença? Eu faço aqui de todos os lados. Ó, ela fica bem mais bonitinha e não fica tão preta. Ó, aí aqui embaixo, então, ó, eu colei a faixinha em cima do craquelê. Tudo que vem no papel, tá, gente? Ó, farmacinha. Colei aqui do lado, ó. Aqui não tem problema que não emendou, que não encaixou, porque uma faixinha é menor que a outra. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque não é a mesma imagem, né? Aqui no desenho é diferente, então eu não... não tem problema com isso. Só essa imagem aqui, ó, que é de um papel antigo que eu tinha e que eu achei que combinou e valeria super a pena colocar aqui. Agora eu vou envernizar toda a minha peça com verniz em spray, é claro. E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês, porque eu vou colocar um chatãozinho aqui em cada ponta. E aí, então, depois que o verniz secou, ó, aqui em cima eu coloquei um chatão, que era pra combinar aqui, ó, com o escrito farmacinha, tá vendo? Parece que tem uns botõezinhos aqui. É, uma... é, um botãozinho aqui, né, gente? Aí eu coloquei esse chatãozinho aqui que eu tenho, ó. Fiz o acabamento aqui em cima, ó, na minha tampa, com o camurça, que é onde eu sombreei. Aqui também, ó, com o preto, que foi aonde eu fiz o craquelado em volta, então eu fiz aqui. Chapisquei toda por dentro com o preto, ó. O acabamento aqui das bandejinhas, ó, eles ficam bem legais, ficam bem bacanas. Então esse daqui é o tipo de agrado, né, que eu costumo falar que a gente dá pro cliente. Que é fazer uma peça tanto, que ela esteja tanto bonita por dentro quanto por fora. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a minha peça eu passei, não sei se eu falei pra vocês, mas eu passei o verniz em spray fosco, porque eu adoro trabalhar com ele, quem aí me conhece, é, sabe. E é isso, eu espero que vocês possam fazer também com esse papel, como eu já mostrei aí, com uma folha de papel dá pra fazer aí diversas peças, é que essa peça lá é grande, então eu acabei usando mais elementos, mas se você fizer aí uma caixinha menor, e com uma única folha a gente consegue fazer diversas peças, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei, compartilhe pra me ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal, se inscreva pra você receber aí atualizações toda semana de todos os vídeos inéditos que eu posto aqui no canal, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!